Os irmãos já podem, abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2, ou aqueles que acharem melhor, acessem sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Eu quero, nessa noite, pensar com os irmãos sobre algumas verdades, sobre algumas lições que encontramos nesse texto. Esse texto fala sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou. E eu não sei se os irmãos sabem, o Evangelista João foi o único que registrou esse acontecimento. E o interessante é que o Evangelista João não usa a palavra milagre para os atos, para as ações miraculosas de Jesus. Diferentemente dos outros evangelistas, ele usa a palavra sinal. É como se ele quisesse nos declarar que o milagre, mais que um acontecimento em si, era um sinal que apontava para uma realidade maior. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o que estava em jogo não era a capacidade dele de alimentar a multidão. Mas aquele milagre estava revelando que não existe nenhuma dificuldade ou nenhuma escassez que, nas mãos do Senhor, Jesus não possa ser vencida. Quando Jesus estava ali diante do túmulo de Lázaro e o ressuscita, a questão não era simplesmente alguém voltar à vida. Porque, por mais que Jesus o ressuscitasse, Lázaro voltaria a morrer como de fato morreu. Mas aquele ato miraculoso estava apontando para uma realidade de que Jesus é o único que tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. É ele quem tem a última palavra em toda e qualquer situação. Por isso, os milagres registrados no Evangelho de João, chamados por ele de sinais, não eram milagres por milagres. Não eram apenas manifestações de poder, mas cada intervenção miraculosa de Jesus apontava para uma realidade do seu ministério. Vamos ao texto. João capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, Sem saber de onde este viera, Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, Enchamada a Galiléia, Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite Para os doze momentos em que Jesus aparece Falando neste texto. Como nós vimos, Havia um casamento em Caná da Galiléia. E casamento, Festa de casamento nos tempos bíblicos Durava vários dias. Geralmente só tinha uma festa Por vez na cidade. Então, Todos eram convidados. Não adiantava não querer convidar. Todos que sabiam da festa Acabavam aparecendo. E ficavam comendo, bebendo, Se divertindo Às custas dos noivos. Por vários dias. Para os convidados era uma bênção, né irmãos? É uma bênção, né? Quando nós somos convidados para a festa, Onde há alimento E bebida. Bebida, eu quero deixar claro aqui, Sucos e refrigerante. À vontade. Como é bom, né? E naquele tempo eram vários dias. Mas, O texto diz que Jesus estava naquela festa. Em determinado momento o vinho acabou. E o vinho representava a alegria. E o texto diz que naquele momento de crise, A mãe de Jesus se aproxima dele e diz, Eles não têm mais vinho. No verso 4, É o primeiro momento em que Jesus aparece falando nesse texto. Ele diz, Que temos nós em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quero deixar claro para os irmãos que, De forma alguma, Jesus foi desrespeitoso, Foi, É... Não tratou bem a sua mãe No momento em que ele a chamou de mulher. Porque no original grego, A palavra mulher que Jesus utiliza, Eu não sei falar grego e nem sei ler grego. Então eu vou pronunciar os irmãos, Ainda mais com sotaque de nordestino, A palavra como escrita, Como eu achei a palavra mulher em grego, Ginaica. Então quando Jesus usou essa terminologia, Para falar em relação a sua mãe, Essa terminologia era uma terminologia Extremamente respeitosa, Extremamente honrosa. Então em nenhum momento, É bom sabermos disso, Em nenhum momento Jesus foi desrespeitoso, Ou Jesus tratou mal a sua mãe Quando a chamou de mulher. Alguns poderiam ter dito, Poderiam pensar, Ele deveria ter chamado ela de mamãe, Ou de minha querida, Ou como nós chamamos lá no nordeste, De manhinha. Mas ele chamou de mulher. Mas o termo no original, Era uma terminologia extremamente respeitosa e honrosa. Fecho aqui o meu parênteses. Até aquele momento, irmãos, Como nós vimos no texto, Jesus não havia realizado nenhum milagre. E nenhuma pessoa o conhecia melhor, Do que a sua própria mãe. Não é verdade? Maria, Maria, mais do que ninguém, Sabia que aquela história do anjo que a visitou, Fora verdade. Maria, mais do que ninguém, Sabia que o nascimento de Cristo, Foi um nascimento virginal. Maria, mais do que ninguém, Sabia que aquele homem que estava naquela festa, Não era outra pessoa, A não ser o filho de Deus prometido. Maria, mais do que qualquer outra pessoa, Sabia quem era Jesus. E por isso, naquele momento de crise, Ela vai até ele e diz, Eles não têm mais vinho. Maria sabia que a falta de vinho, Poderia gerar uma crise naquele casamento. Convenhamos, irmãos, É no mínimo constrangedor, Nós convidarmos alguém, E no meio da festa, Faltar alguma coisa. Não é verdade? Nos tempos bíblicos, Aquilo era uma tragédia. Convidar alguém para uma festa, E não ter condições de honrar, Era como jogar o nome da família na lama. Significava comprometer a reputação da família. E Maria, ao perceber a crise que se desenhava, Naquele casamento, Ela corre até Jesus e diz, Eles não têm mais vinho. Era como se ela estivesse pedindo a ele, Faça alguma coisa. Mas Jesus responde, O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se analisarmos o pedido de Maria, Era um pedido legítimo. O que motivava o coração dela, Era ajudar aqueles noivos, Que estavam, Como que entrando num momento de crise, Naquela festa. Mas Jesus falou, Ainda não é chegada a minha hora. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Com esta palavra de Jesus. É que existe um tempo determinado, Para cada coisa acontecer. As vezes nós queremos que o Senhor pegue a vontade dEle, Que é boa, agradável e perfeita, E substitua pela nossa vontade. Nós precisamos, irmãos, Crer que não só a história do mundo, Mas também a nossa história está nas mãos de Deus, Está nas mãos do Senhor, E que há um tempo determinado para cada coisa acontecer. Não é à toa o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, Dos versos 1 a 8, E eu quero ler para os irmãos, Para lembrança de alguns, E para ensinamento de outros, Que estão agora, Começando a caminhar com o Senhor. Eclesiastes 3, Versos 1 a 8, Para tudo há uma ocasião certa, Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, Tempo de nascer, Tempo de morrer, Tempo de plantar, Tempo de arrancar o que se plantou, Tempo de matar e tempo de curar, Tempo de derrubar e tempo de construir, Tempo de chorar, Tempo de rir, Tempo de prantear e tempo de dançar, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, Tempo de abraçar e tempo de se conter, Tempo de procurar e tempo de desistir, Tempo de guardar e tempo de jogar fora, Tempo de rasgar e tempo de costurar, Tempo de calar e tempo de falar, Tempo de amar e tempo de odiar, Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus nos ensina nessa história que Ele é o Deus que resiste em ser controlado. É interessante que nós temos vivido um tempo onde em muitos arraiais tem-se ensinado isso, que parece que Deus pode ser controlado. Como que a criatura pudesse controlar o Criador? Os irmãos, nunca ouviram alguns dizerem que não aceitam ou decretam, eu declaro, eu ordeno. Irmãos, o nosso Deus não pode ser controlado. Ele é Criador. Nós somos criaturas. Deus resiste em ser controlado. Deus resiste em submeter a agenda dEle à nossa agenda. Quando lemos o Evangelho de João, nós vamos perceber que algumas vezes Jesus agia num tempo diferente do tempo que eu ou você agiríamos. Vocês lembram quando Lázaro, o texto que diz quando Lázaro adoeceu? As irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus. Senhor, Lázaro, a quem Tu amas está enfermo. E o texto diz que Jesus recebeu este recado, porém permaneceu mais dois dias onde estava. Quando Jesus chegou em Betânia, cidade onde Lázaro e suas irmãs moravam, Lázaro já estava morto há quatro dias. No nosso relógio, Jesus chegou atrasado 96 horas. Ou seja, Jesus agia num tempo diferente do nosso tempo. Talvez alguém perguntasse por que Jesus demorou tanto? Por que Ele não veio logo? As próprias irmãs de Lázaro, Marta e Maria disseram, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas isso nos ensina, irmãos, que o Senhor tem uma agenda. Ele tem um tempo determinado para cada coisa acontecer na minha e na sua vida. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que quando nós estamos desesperados, Deus não está desesperado. Quando nós estamos perturbados, Deus não está perturbado. Deus não entra na nossa pilha. o Senhor nos livre disso, mas os irmãos já devem ter visto algumas famílias em supermercado, por exemplo, ou numa loja de brinquedos, no shopping, por exemplo, famílias com crianças pequenas. e às vezes a criança quer alguma coisa, grita, chora, faz um bico grande, esperneia, cai no chão, fica com as pernas para cima, faz aquele mini show a fim de ganhar alguma coisa. E muitas vezes os pais constrangidos acabam dando a fim de que aquelas crianças parem de chorar. Deus não age assim conosco. Não adianta nós espernearmos. Deus tem uma agenda. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. 1 Pedro 5, verso 6, diz Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo dele, ele vos exalte. as coisas acontecem no tempo de Deus. Jesus, quando veio em sua missão para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar do domínio do pecado, ele tinha uma agenda. Creia, então, que hoje Deus também tem uma agenda para a sua vida. Deus tem uma agenda para a sua história. Irmãos, se analisarmos, nós vamos com certeza lembrar de quantas coisas já aconteceram na nossa vida ou já experimentamos na nossa vida fora do tempo ou fora da hora. Quantas coisas já vieram para as nossas mãos fora da ocasião oportuna e, ao invés de enriquecerem a nossa vida, acabaram empobrecendo a nossa história. se pararmos para pensar, nós vamos lembrar de tempos assim. Então, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão ou minha irmã. Jesus sabe da dor que você está sentindo. Jesus sabe a luta que você está enfrentando. Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe o quanto você tem clamado por aquele seu familiar, o quanto você tem clamado pelo seu casamento, por uma porta de emprego, pela sua vida espiritual. Jesus sabe de tudo isso, mas nós precisamos lembrar que existe um tempo determinado para cada coisa acontecer. provavelmente tudo que você tem pedido diante do Senhor seja legítimo. Seja legítimo. Mas Jesus está dizendo ainda não é chegada a minha hora. Uma outra coisa que aprendemos nesse texto é que Maria, apesar de não saber quando Jesus iria agir, ela tinha convicção que algo iria acontecer. Olha o que é que diz o verso 5. ela vira para os serviçais e diz façam tudo que ele vos disser. Maria tinha convicção que algo iria acontecer. Irmãos, eu não sei quando algumas coisas irão acontecer na minha vida. Eu não sei quando algumas orações que eu tenho colocado diante do Senhor irão ser respondidas. Também não sei quando alguns milagres de que tanto necessito hão de acontecer. Mas uma coisa eu sei Deus vai agir. No tempo certo Deus vai agir. A história continua e diz que ali havia seis potes de pedra usadas pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada um deles cabia entre oitenta e cento e vinte litros. E é aí que nós encontramos Jesus falando pela segunda vez no texto. se no primeiro momento Jesus nos ensina sobre o tempo sobre a agenda dele que existe um tempo determinado para cada coisa acontecer neste segundo momento ele nos ensina sobre seu poder e sobre a oportunidade que ele nos dá de participarmos daquilo que ele está fazendo. A verdade irmãos é que Deus não precisa de nós para nada. É pura verdade. Deus não precisa de nós para nada. Ao contrário nós é que precisamos dele para tudo. Sem ele nada podemos fazer. Mas só que Deus ele nos dá o prazer ele nos dá o privilégio ele nos dá a oportunidade de participarmos com ele da sua obra. Jesus escolheu fazer sua obra em parceria. Ele vira para aqueles serviçais e diz e dá duas ordens encham os potes com água e depois levem um pouco ao encarregado da festa. A ordem era encher os potes com água mas o texto diz que os homens encheram os potes até a borda. Muitos de nós querem as melhores coisas de Deus mas só estão dispostos a encher o pote até o meio. Muitos de nós querem um casamento melhor mas só estão dispostos a encher o pote no conta gotas. muitos querem grandes manifestações de Deus em suas vidas mas não estão dispostos a encher o pote até a borda. A ordem era para encher os potes com água e depois levar ao encarregado da festa. Mas e se nada acontecesse? Os irmãos já pensaram nisso? Aqueles homens não tinham ideia do que Jesus iria fazer. E é um outro aprendizado para nós aqui. Algumas das ações do Senhor Jesus para as nossas vidas vêm sem aviso prévio. Lembram do chamado de Mateus? Veio senhora marcada. Mateus estava ali trabalhando colhendo impostos que era o seu serviço. Para ele era um dia comum como qualquer outro até que aparece Jesus e o chama para segui-lo. Veio sem hora marcada. Veio sem aviso prévio. Jesus não deu nenhum sinal de que iria resolver o problema que estava afetando aquele ambiente. Jesus não deu nenhum sinal de que iria transformar aquela água em vinho. Que conexão há, irmãos, entre água usada para purificação, água que talvez já estivesse suja e vinho bom? Nenhuma conexão. mesmo sem entender o que Jesus estava por fazer, aqueles homens fizeram exatamente o que ele havia ordenado. Nem sempre Deus nos dá um mapa completo da viagem. Às vezes o Senhor apenas coloca em nossas mãos uma lanterna com um facho de luz de um metro. mas que é suficiente para darmos o próximo passo. Esse texto nos ensina que mesmo não entendendo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo diante das impossibilidades, Jesus sempre dará tudo o que precisamos para darmos o próximo passo. Enquanto estivermos ouvindo, porque ele está sempre falando, teremos totais condições para darmos um passo a mais. Aqueles homens não tinham ideia do que Jesus faria e eu fico imaginando como nosso Deus é surpreendente. A maioria de nós, para não dizer todos, somos totalmente previsíveis. Quando nós começamos a conviver com as pessoas, nós já sabemos como é que elas irão reagir diante de alguma dificuldade. Já sabemos como elas reagirão. Já sabemos se elas vão gostar de alguma coisa ou se elas não vão gostar. Mas o nosso Deus é surpreendente. Nem sempre Ele nos diz o que está por fazer. Mas se obedecermos a Sua Palavra, nós teremos a condição necessária para darmos o próximo passo. Lembram da história de José? Uma das coisas que me chama atenção na vida e na história de José é que por trás de cada situação até as mais complexas estava a mão do Senhor guiando a história dele. Irmãos, em tem propósito, em tudo. José era um homem da roça, José era pastor de ovelhas, mas Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz, Deus iria usar a vida daquele rapaz para preservar toda uma nação. Mas para que isso acontecesse, José precisava sair da roça, José precisava ir para uma cidade grande, ele precisava aprender algumas coisas, e Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de José até as mais amargas, para que José fosse parar no Egito, o maior império daquele tempo. E lá no Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar, José precisava passar por aquela experiência para ser aquilo que Deus havia determinado na vida dele. José foi lá na casa de Potifar que José aprendeu a ser um bom administrador. Em tudo Deus tem propósitos. Depois a história diz que José foi caluniado, José foi assediado e foi lançado na prisão. José também precisava passar por aquela experiência. Foi lá na prisão que José conheceu uma pessoa que num futuro lembraria dele. Foi essa mesma pessoa que fez a conexão entre José e o próprio faraó. E depois disso acontecer José assumiu o papel que Deus já havia determinado para a vida dele. José se tornou governador do Egito. Segundo homem daquele império, estava apenas abaixo do faraó. Em tudo Deus tem propósitos. É interessante irmãos que apesar de Deus não ter falado nada mais com José durante todo o tempo em que José esteve na casa de Potifar. Deus não deu nenhum outro sonho a José durante todo o tempo em que ele esteve na prisão. Mas aquelas coisas que Deus já havia falado com José lá atrás foram suficientes para que ele continuasse a caminhar mesmo nos dias mais difíceis da sua história. O que Deus já falou para você? Deus em tudo tem propósitos. Se nós olharmos para o monitor cardíaco nós vamos perceber aquele sinalzinho né? Aquele apitozinho né? Pi pi e aquele sinal. quando esse sinal se estabiliza indica o que? Que a vida se foi né? Isso quer dizer irmãos que enquanto estivermos vivos nós passaremos por alegrias e por tristezas. Teremos vitórias e derrotas. Passaremos por altos e baixos. Isso faz parte da vida. Não estamos livres disso faz parte da nossa vida. Eu não faço ideia das voltas que as nossas vidas ainda irão dar. Também não sei onde estaremos daqui a 30 anos. Mas uma coisa eu sei e eu sempre falo isso para as pessoas porque eu creio nisso. O futuro é glorioso. olha como é maravilhoso servir a Jesus. O mínimo que pode acontecer conosco daqui a 30 anos é estarmos vivos. É o mínimo e o máximo é estarmos na glória, na presença do Senhor. mas uma coisa é certa futuro é glorioso. Não tem como dar errado. Futuro com Jesus é glorioso. Ainda que não saibamos tudo que Deus vai fazer no nosso futuro, nem na história da nossa família, nem na história desta igreja, nós precisamos crer que aquilo que Ele está falando é suficiente para darmos o próximo passo. Nós não precisamos saber tudo nem entender tudo, o que precisamos é ser obedientes à palavra do Senhor. A história termina dizendo que Jesus transformou aquela água em vinho, em um vinho de melhor qualidade, a ponto do encarregado da festa chamar o noivo e dizer olha, não estou entendendo nada, normalmente é servido o melhor vinho e depois que todos os convidados já beberam muito é servido o vinho inferior, mas você deixou o melhor para o final. Irmãos, com Jesus o melhor sempre está por vir, o melhor com Jesus sempre está por vir e no verso 11 nós lemos que assim Jesus manifestou a sua graça a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maravilhoso foi o que Jesus fez naquela festa, surpreendeu todos que ali estavam, mas coisas maravilhosas é o que Jesus quer e pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei a condição do seu coração, não sei como você se encontra. Mas uma coisa eu sei, Deus pode agir na sua vida. E eu não posso voltar para casa hoje sem fazer esse convite a você. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode abrir o seu coração nesta noite. Se você entende que é pecador e precisa de Jesus, você pode fazer isso nesta noite. Você pode confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e a sua história vai mudar. Você vai começar a entender os propósitos de Deus na sua vida. E ainda que você não saiba onde você vai estar daqui a uma semana, daqui a dez anos, daqui a trinta anos, mais Jesus estará com você, porque ele prometeu em sua palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. para isso você precisa confessar Jesus e eu quero dar essa oportunidade a você. Há entre nós alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você entendeu a mensagem do Senhor, Jesus quer fazer esse milagre na sua vida, transformar a sua vida, você vai se tornar uma pessoa melhor, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Faça um sinal para mim, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Nós vamos estar louvando o Senhor, cantando Vem Salvador agora transformar e se você quiser durante o cântico pode vir aqui à frente eu terei prazer em orar pela sua vida dedicando a sua vida ao Senhor. Vamos ficar de pé cantando ao Senhor em adoração Vem Salvador agora transformar. Há